Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanham por meio da TV Assembleia, galeria hoje ocupada pela representatividade popular, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo, que Deus esteja os seus ondas poderosas sobre o Estado do Maranhão. O que estamos vendo na manhã de hoje, na verdade, é a tentativa do governo em respirar uma gestão que está à beira do abismo, uma gestão que mostra o desgoverno comunista nos dias atuais, com a falta de geração de emprego, a manutenção dos empregos que já existem, porque muitas empresas estão quebrando, estão falindo, prova disso é a quantidade de empreendimentos, de lojas, de salas, para alugar e vender, em toda a extensão da Avenida dos Holandeses, por exemplo, da Avenida Castelo Branco, empresas que fecharam, que deixaram de contribuir para o Estado, de colocar o pai de família para levar o seu sustento para casa, porque quando a empresa fecha, dificilmente os funcionários são absorvidos por outra empresa. E no momento de recessão, no momento de crise, e principalmente de crise econômica, senhoras e senhores, muito mais grave, é a crise política, é a crise ética, do qual o Brasil está inserido. e a população, a sociedade espera muito mais de nós, parlamentares, muito mais, porque muitos que estão aqui, talvez não sintam, no bolso, os impactos, do pacote de maldade do governador Flavio Dino, talvez não sintam, mas pergunte para uma senhora, uma empregada doméstica, uma dona de casa, que luta diante de todas as dificuldades, para colocar o sustento na sua mesa, para mandar o filho para a escola, para pagar um transporte coletivo. As dificuldades que passam, as pessoas mais pobres do nosso país, e do nosso estado, já não tem uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, um transporte sucateado, e que o efeito cascata vai para tudo, e para todos. O aumento hoje da gasolina, do combustível, vai para tudo, e para todos. eu fico a observar, dois lados, da galeria. O Brasil ficou assim dividido, hoje na Assembleia Legislativa, temos dois lados. E aí eu fico me perguntando, as pessoas que estão aqui, e que são a favor do aumento, será ser verdadeiro? Será necessário da consciência de cada um? Os benefícios não vão atingir o bolso de vocês, da casa de vocês? O que os trouxeram até a Assembleia Legislativa, para apoiar, um aumento de impostos? O que está por trás disso? O que está por trás disso? O porquê? Será a favor do aumento de impostos? Afundaram ainda mais na pobreza, os maranhenses? Porque o Maranhão, aumentou, a quantidade de, pessoas da miséria, não só na capital, como em todo o Estado. A não ser que tenha alguns, alguns de vocês, que não são do Estado do Maranhão, que não são maranhenses, e que não vivenciam essa realidade, de que está lá no Coroadinho, no Anjo da Guarda, na Cidade Olímpica, na Zona Rural, no interior do Estado. O Estado do Maranhão é um dos Estados que mais tem pessoas que são socorridas pelo Bolsa Família. E aí fica o questionamento. Como que pode a pessoa ser a favor do aumento de impostos? E mais ainda, em 2016, o aumento de impostos veio para quê? Para tapar o rombo, o buraco das eleições de 2016. E agora, novamente, para tapar o buraco nas eleições de 2018. Não é esse o Brasil que nós queremos. Não é esse o nosso Maranhão que nós queremos. Nós queremos sim com mais transparência. E queremos sim. Não é a rocha salarial, não é a rocha dos impostos. Nós queremos sim. É a geração de emprego e renda. Queremos oportunidades para os nossos jovens. Nós queremos sim um Maranhão que cresça, não um Maranhão que esteja atolado em dívidas e que um governador que tenha uma péssima gestão e que tenta prejudicar os mais pobres em detrimento dos mais ricos. Essa conta vai sobrar para a dona de casa, para o pequeno empresário, vai sobrar para o estudante, vai sobrar para aqueles que não têm. Não têm. Senhor presidente, eu vou concluir. Conclua. Vai quebrar, sabe para quem? Contra aqueles que a gente luta todos os dias, que para conseguir uma consulta tem que chamar ou pedir um vereador, um secretário ou alguém que esteja ligado à política. E aqueles que não têm, que não estão em carros comissionados, que não têm amizades, que não têm o que ir, que não têm quem indique. A gente está falando isso em um deputado que não tem carros no governo, que não têm emendas parlamentares. E posso falar. Vou concluir, senhor presidente. A alta do impacto no aumento da gasolina e do diesel, quem vai sofrer é aquele que muitas vezes é enganado, é ludibriado nas eleições com a falsa propaganda, com a propaganda enganosa, com a propaganda mentirosa. Para concluir, por que o governador Flavidinho durante a eleição não veio dizer para todos os maranhenses que iria aumentar os impostos e que iria agora tirar dos mais pobres para dar para os mais ricos. É o que tinha para o momento, senhor presidente.